Agora a gente está pegando o trem Trem bala Para Rakata E de Rakata a gente vai para Fukuoka Fukuoka a gente vai para Yamaguchi No transfer Para o Jambore E olha o tamanhinho da mochila Barraca É grande Está pesando pelo menos uns 30 quilos Cada um aqui Ali